Hoje tem festa junina na praça da cidade Vai ter caipiras de pernas finas, outras peias e caolhas Levando pro babamonha, então pra caridade E você querendo que eu lhe levasse para a soca folha E você querendo que eu lhe levasse para a soca folha Pulando fogueira, cheguei pra tomar um vinho quente Curar o pé de moleque e iguarias a sua escolha Mas o que me deixou muito mais contente Foi a barraca do beijo que eu achei para a soca folha Foi a barraca do beijo que eu achei para a soca folha A garotada animada foi malão para soltar Escondo minhas bovinhas pra que o bando não recolha Uma mulherada tá louquinha para poder namorar Namoro é muito sério, acho que eu não vou topar Quem sabe elas não aceitam minha pa soca folha Hoje tem festa junina na praça da cidade Vai ter caipiras de pernas finas, outras peias e caolhas Levando fuba pra monha, então pra caridade E você querendo que eu lhe levasse para a soca folha E você querendo que eu lhe levasse para a soca folha Correio elegante, pra mulher mais doce que batata doce Foram versos sinceros que eu improvisei numa folha Imagina só que bom seria se melhor fosse Que na volta da festa eu lhe levasse para a soca folha Que na volta da festa eu lhe levasse para a soca folha Até a próxima Tchau 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 Tchau